A gente mencionou aí o ex-presidente, amanhã tem um dia importante do Em Pra Ele, né? Vai ser retomado o julgamento no TSE. Reportagem no nosso site, que vem da Folha de São Paulo, vamos dar uma olhada aí. Bolsonaro agora chama de sugestões. Ele chama assim as mentiras que propagou sobre as eleições. Reportagem da Carol Linhares, ela fala justamente sobre isso, que na reunião daquele dia lá, né, com embaixadores, Bolsonaro disparou uma série de mentiras sobre o sistema eleitoral. E aí ele pergunta, é justo caçar os direitos políticos de alguém que reuniu embaixadores? Não é justo falar que atacou a democracia. Aperfeiçoamento, buscar colocar camadas de proteção, é bom pra democracia. Foi o que ele disse e completou. Não podemos aceitar passivamente no Brasil que possíveis críticas ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral seja tido como ataque à democracia. O ex-presidente falou com a imprensa depois da reunião que teve com deputados do PL na Assembleia de São Paulo, legislativa, né, a LESP, sessão de julgamento vai ser retomada amanhã, às 7 da noite, tem uma expectativa aí que ela seja prolongada pelo menos até 11 da noite pra dar tempo do ministro relator Benedito Gonçalves votar. Lembrando que depois dele também há aí os votos dos demais ministros, quem encerra é o presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Sakamoto, são sugestões, tá, não são ataques. Ai, gente, o que a gente falou, acabou de falar sobre os militares, é aplicável totalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, como é que uma pessoa passa dois anos, né, atacando, com perdigotos, de forma virulenta, as instituições democráticas, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que, olha, o que aconteceu nos Estados Unidos, aquela tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021, é pouquinho, é pequeno, comparado com o que vai acontecer no Brasil, caso as reivindicações deles não fossem atendidas, os ataques às urnas eletrônicas, os ataques ao sistema de votação. Como é que alguém faz isso sistematicamente? Chama embaixadores numa micareta golpista no Palácio do Alvorada, transmitida usando a TV pública, né? Como é que a pessoa faz isso sistematicamente, né? Coloca, ele chegou, ele várias vezes, ele falou, olha, não vai ter eleição, não vai ter votação, não vamos admitir o resultado. Ele falou isso, ele incitou milhares, milhões de pessoas a agirem como agiram no dia 8 de janeiro. Ninguém ia lá e fazer o que fez, simplesmente porque, olha, não tem o que fazer, eu vou lá quebrar o Palácio do Planalto, né? Ninguém faz isso. Ele fez tudo isso. E agora, ele diz o que? Que eram apenas sugestões. Como a gente bem sabe, Jair Bolsonaro é campeão olímpico de arremesso de responsabilidade à distância, ou de ter essa tentativa de terceirizar a responsabilidade. Nunca fui eu, sempre foram os outros. A questão é que, finalmente, chegou a hora dele, amanhã o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar, vai continuar o julgamento a respeito da sua inelegibilidade, em parte, por conta também dos ataques que ele desferiu as urnas eletrônicas.